No Vale do Aço, um rapaz de 18 anos, ele foi esfaqueado nas costas ao cobrar uma dívida de R$ 5,00 na região central de Patim. O quê? Segundo as informações, a autora da facada é uma mulher de 43 anos que não gostou de ter sido cobrada e agrediu a vítima. Espia só isso? A Gisele Ferreira tem detalhes. Gisele, Gisele, que situação é essa, gente? Olha, Nico, essa história, viu? O jovem de 18 anos, que foi a vítima desta agressão aí, contou à polícia que vendeu um saquinho de pipoca para a mulher por R$ 5,00. E quando foi cobrá-la, a mulher não teria gostado de ter sido cobrada ali e teria golpeado o rapaz com uma facada nas costas, Nico. A polícia fez ali o rastreamento, encontrou a mulher no centro, tudo isso aconteceu no centro de Patinga. Ela disse o seguinte, que esfaqueou o rapaz para poder se defender porque ele estava armado com um pedaço de madeira. Foi o que ela disse para a polícia. E contou sobre o episódio da pipoca, né? Que realmente ela não tinha dinheiro para poder pagar, mas aí esse desacerto causou toda esta confusão, Nico. A arma, inclusive a faca utilizada para agredir o rapaz foi encontrada suja de sangue e inclusive com a lâmina torta. A mulher foi presa em flagrante por agressão e levada para a delegacia de polícia civil. E também não houve nenhuma testemunha que confirmassem a aversão desta mulher, né? O que ela contou para a polícia. E aí ela foi levada para a delegacia. O rapaz de 18 anos foi levado consciente para a UPA, onde foi atendido, Nico. Lembrando que, só para ressaltar uma informação aqui, as duas vítimas são pessoas em situação de rua. Eu volto com você. É trágico, né, Gisele? A gente vai descortinando a ocorrência e vai ficando mais trágico, né? É um conjunto de fatores, de elementos sociais que estão em desordem, né? E chega nisso aí. Cinco reais. Não pago cinco reais. Discordei, facada. Misericórdia.